E fala pessoal, fala inscritos do canal Silveira 6x, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal e hoje nós iremos falar sobre Nubank, é isso mesmo, hoje nós iremos falar sobre o cartão de crédito Nubank, sobre Limit Pessoal, lembrando, se você ainda não for inscrito em nosso canal, se você estiver aqui pela primeira vez, já seja bem-vindo já aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o like nesse vídeo para fortalecer, tá bom? Então, sem mais enrolação, vem comigo para esse vídeo Bom pessoal, já aqui com o e-mail que eu recebi aqui da Nubank, que ele fala o seguinte Você tem um novo limite máximo, olá Silveira 6x, hoje é dia de comemorar, você recebeu seu primeiro pré-aprovado no cartão de crédito Olha aí galera, meu primeiro limite aqui do cartão da Nubank, né? Bom pessoal, eu já estou há 3 meses sem utilizar esse cartão, porque na época que eu consegui esse cartão, ele veio com limite zerado Inclusive, eu vou deixar aqui no card para você o vídeo que eu fiz, do limite zero da Nubank Muita gente aí com dúvida, não entende o motivo do limite vir zerado E como eu falo nos vídeos galera, é porque a Nubank quer conhecer o cliente, ela quer conhecer suas movimentações, seus ganhos mensais, pagamentos de boletos, transferências, recebimentos, etc E aí depois que você criar um histórico aí com a Nubank, você estará ganhando um possível limite, né? Na verdade, ok? E aí depois que a Nubank lhe conhece, ele vai estar liberando para você um limite aos poucos, né? Muita gente aí de cara já começa com limite alto, né? Com limite bom, entendeu galera? E nesse caso aqui, como eu falei para vocês, né? Meu limite no início veio zerado, né? O cartão com limite zero Né? Para mim começar a montar meio histórico E aí pessoal, eu passei 3 meses movimentando essa conta da Nubank No entanto, eu não consegui nenhum limite Depois larguei de mão, né pessoal? Deixei aí 3 meses parados, né? E exatamente agora chegou para mim aqui, né? O limite do cartão Para mim não foi muito satisfatório, né galera? Porque eu tenho outros limites aí, né? Bem altos E eu vou estar mostrando aqui para vocês como foi esse e-mail, ok? Bom pessoal, aqui no e-mail diz o seguinte Você conquistou seus primeiros 50 de limite Olha aí galera, muito baixo, tá? É aquele que a gente conhece, né? Nubank aí Geralmente ela começa assim, aprovando esse limite, né? De 50, né? De 30, de 100 reais E aí vai, né? E de acordo com o seu histórico de movimentação Você pode estar adquirindo mais limite, ok? Pois é pessoal, então resumindo aqui para vocês Esse foi o meu limite concedido aí pela Nubank, né? Não satisfatório Mas pessoal, eu irei movimentar esse limite aqui nos próximos dias E eu irei trazer para você, né? Mais vídeos aí da Nubank Para saber, né? Se tiver algum aumento de limite, né? Vou fazer aqui várias transações E estar mostrando para vocês aí Se conseguir algum limite a mais Bom galera, agora eu vou estar entrando aqui no meu aplicativo da Nubank Para ver aqui se esse valor já está disponível, né? E vou estar liberando, né? Juntamente com vocês, ok? Então já deixa o like aí nesse vídeo Beleza pessoal, tem aqui ó Cartão de crédito fatura zero, né? Porque no momento Eu ainda não comprei nada, né? E aqui mais abaixo tem ó Limite disponível Zero, né? Ou seja, tem um zero de limite, né galera? Mas como eu tenho aqui esse limite pré-aprovado, né? Vou estar dando aqui um toque, ó Vou fechar aqui Aí aqui pessoal, tem algumas informações A primeira aqui É pagar fatura Resumo de faturas E ajustar limite, né? Então eu vou clicar aqui Em ajustar limite Toque para digitar o valor que deseja Bom pessoal, eu ia aqui nessa Esse pingo tipo uma gota d'água aqui, ó Ele lá E você toca em cima E começa a arrastar, ok? E aí vai aparecendo aí o valor pra você 10, 20, 30 40 50, né galera? Que é o limite máximo Você vê que não vai mais, né? E aí logo após você botar esse valor Você vem aqui, ó Ajustar limite para 50, ok? Seu limite foi ajustado Aí galera, tudo certo Agora eu vou estar voltando aqui E vocês já podem ver aqui, ó Fatura atual zero Limite disponível 50 reais, ok? Pessoal Irei estar utilizando aqui Logo após esse limite, tá? E nos próximos dias Irei fazer várias movimentações Aqui na conta da Nubank Novamente, né? Como eu falei pra vocês Já havia 3 meses, né? Ou 90 dias Que eu estava aí com essa conta parada Da Nubank, né? E de repente Eles me deram aqui Esse pré-aprovado, né? E eu fiquei sabendo, pessoal Que tem muita gente também Recebendo aí Limite inicial De 50 reais Da Nubank E se você foi um desses aí Contemplado, né? Com esse limite aqui Que é muito pouco Mas já é algum início, né? Já comenta aqui abaixo, tá? Fala quanto foi o seu limite Né? Se foi 30, 50, 100 Comente aqui abaixo, ok? E estarei postando Seus comentários aqui No próximo vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se vê No próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!